Oi meus amores! Então, hoje a gente vai começar com a disciplina de história. É! Bom, como já se passou, a gente comemorou nesse último domingo o dia das mães. E aí, você deu muito abraço, muito cheiro na sua mãezinha que tá aí com você? Espero que sim! A gente sabe que nossa mamãe é muito importante na nossa vida, né? E sem ela a gente não consegue muita coisa. A gente tem que abraçar, a gente tem que beijar, a gente tem que dizer o quanto ama ela, tá bom? Eu quero ver todo mundo fazendo isso. Tia preparou hoje uma pinturinha pra vocês de um certificado. Certificado da melhor mãe do mundo. Quem não tem aquela melhor mãe do mundo, não é? Então, eu preparei o certificadozinho que tá junto das suas tarefinhas. Vocês vão pintar, colocar seu nome, colocar o nome da mamãe e vão entregar a elas. Ah, se você morar com a vovó, vale pra ela também. Vovó é a segunda mãe que você tem. Eu errei aí. Corta aí. Então, se você tem a vovó aí junto com você, esse certificado vale pra ela também. Pois a vovó é a sua segunda mamãe, tá bom? Ela cuida de você, ela lhe protege de tudo. Então, esse certificado vale pra ela também. Coloca seu nome, coloca o nome da mamãe ou da vovó. E eu quero uma pintura bem caprichada. Tá ok? Um beijo, meus amores. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho